e vamos preparar um delicioso bolo fit de banana com aveia e maçã eu irei deixar a lista dos ingredientes aqui na descrição do vídeo no liquidificador acrescente as cascas de duas bananas já picadinhas os ovos e o óleo pode usar também gordura de coco no lugar do óleo bata tudo muito bem amasse as bananas bem amassadinho acrescente essa mistura na tigela junto com as bananas a aveia e o restante dos ingredientes que é metade de uma maçã e uvas passas com canela à vontade acrescente uma colher de fermento químico para bolo e leva essa mistura no airfryer por 160 graus por 35 minutos ou no forno por 180 graus até que fique bem assado nos siga para mais receitas